É, eu vou fazer a conversão aqui de 3.300 LE, que eu já farmei aqui na minha fazendinha, mesmo a conversão estando de 605 LE pra 1 PVU. Por quê? Porque com isso eu vou juntar ali uns 11 PVUs e vou conseguir comprar uma plantinha NFT nova pra gente. E, bom, todo mundo gosta de ter uma plantinha NFT nova, não é? Agora, eu tô esperando... Opa, beleza? Entramos, família? Tamo aqui com 12 PVU, galera. 12 PVU? Olha aqui o que eu olhei. Tem plantinha de água com rendimento bem legal. Essa aqui tem quanto por hora? A planilha que eu fiz aqui vai permitir a gente calcular o rendimento por hora das plantinhas que a gente tá olhando. 9,32 a cada 9,6 vai dar pra gente aqui o rendimento por hora de 9,70. Cadê? Vamos olhar aqui as de água, né? As de água são as que estão bem mais baratinhas, estão bem interessantes de se comprar. Olha essa aqui, a que eu tô de olho. 1,008 dividido por 108. Opa, eu sou burro. 108. É um rendimento por hora de 9,33 aqui pra gente. Olha só que interessante. 9,33 é essa aqui. Opa, valeu por se inscrever aí, seja lá quem for, viu? É porque eu tô muito ocupado gravando vídeo, mas tá aparecendo a notificação aí. Obrigado, muito obrigado. Eu fico muito feliz, gente. Tem muita gente descobrindo o canal agora. 9,91 a cada 108, não. Eu prefiro aquela, essa aqui. Essa aqui tem um daninho legal, né? Mas a gente não sabe como é que vai funcionar. Vamos olhar as de gelo. A de gelo tem aqui 815 a cada 96 horas. 96 horas é um tempo mais rápido, hein? 815, 9,6. Dali o rendimento, só que o rendimento é bem menor também, né? Um ele é por hora a menos, praticamente isso é bastante. Uma diferença bem alta, né? Por assim dizer. Eu acho, galera, que eu vou acabar comprando uma plantinha de água. Olha essa aqui. 120, vamos ver. Acho que eu vou comprar uma dessa que tá rendendo 108, tá? Eu vou procurar, ó, dessa plantinha. A gente tem 11 PVU. Passando de 11 PVU, a gente não consegue comprar. Então, ó, daqui pra frente... Daqui pra frente é só pra trás. Daqui pra frente é só pra trás. A gente vai ter aqui... Opa, tem uma aqui, ó. Ah, não. Essa aqui eu já olhei, né? Rende a cada 120 horas. E essa outra aqui rende a cada 108. Eu vou preferir a de 108, galera. Eu vou comprar aquela de 10.9 aqui. Que pronto. Vou comprar essa aqui de 10.9. Ela vai render um tantinho legal pra gente. Ela já não estava ainda mais, ó. Ela já foi vendida, pelo que eu tô vendo. Essa aqui de 11. Dá pra gente comprar. Vamos clicar em comprar? Apareceu aqui nossa MetaMask. Compramos? 1.800 a cada 108 dá 933. 933 ele é por hora. É uma quantidade interessante, tá? Considerando que a gente vai substituir um Baby Seppling que dá 250 pra gente a cada 72 horas, não é? A cada 72 horas. Só que, além disso, a gente ainda tem que comprar o pote, né? Então, vamos supor aqui que seja 200, né? Já que a gente vai ter que comprar outro pote pra substituir a Seppling. Uma mudança de 2 ele é por hora pra 9. Então, é uma mudança muito alta, né? Uma mudança bem interessante pra gente. Então, quanto antes a gente substituir aqui as nossas plantas NFT, as nossas Baby Sepplings por plantas NFT, melhor é pra gente, tá? Pode ser que amanhã o preço esteja mais baixo e que eu consiga... Se eu tivesse esperado eu conseguisse comprar mais, né? Ou pode ser que o preço volte a subir? Por que a transação falhou? Por que a transação falhou? Fala pra mim, por que a transação falhou, cara? Eu, hein? Eu, hein, família? O que é isso? Comecei a gelar aqui, ué? Comecei a gelar? Comecei a gelar? Eu queria muito comprar essa. Vamos lá. 1.800 a cada 108. A gente gastou taxa à toa, viu? A gente gastou taxa por algum motivo à toa. Vai fazer o quê? Essa plantinha aqui que a gente vai ter. A de 9.33, ele é por hora. Não tá calculado, ó. O preço por hora. O preço que eu tô pagando por hora. Deixa eu dar um ctrl-c, ctrl-shift-down, ctrl-v, enter. Ah, eu tenho que ver o preço que eu paguei. Eu tenho que colocar o preço que eu paguei, né? Eu vou até dar um ctrl-z ali. Ctrl-z. Aí. Tenho que colocar o preço que eu paguei nela, né? Eu paguei aqui nela 11 BVU. O preço que eu paguei nela em L.E., entre aspas, né? Foi 1.100, ok? O dia que ela... Olha só. Ela vai levar aqui cinco dias só pra pagar pra gente o nosso rendimento, né? E cinco dias é o valor que ela... É o tempo que ela vai demorar pra render pra gente. Gente, é muito inscrito chegando. Muito obrigado, Wesley e Antônio Tavares. Muito obrigado a vocês dois aí que estão se inscrevendo enquanto eu estou gravando mais vídeo, viu, galera? Muito obrigado mesmo. Nossa, é muito bom. Cara, é muito satisfatório eu saber que meus vídeos estão alcançando mais gente, saca? Isso é realmente muito... Sei lá, sabe? É bom. Muito bom. Eu já aceitei as taxas da... Da... MetaMask? Eu acho que sim, né? Cheguei minha farm. Olha, eu não comprei ainda não, na real. Deixa eu ver aqui se a MetaMask processou a... Por que que tá falhando, véi? Não, não falha. Não faz isso comigo. Ó, a gente tem o PVU aqui. A gente vai no Marketplace. A gente vai naquela planta. Porque eu quero aquela planta. Ela sumiu. Ah, não. Ela tá aqui. Tá falhando. Não tá saindo a minha plantinha, cara. Deixa eu ir pela dashboard. Vou pela dashboard. O cara vendeu uma Light ali. Uma Fire. Blá, blá, blá. Não tem nenhuma valendo 11. Eu tenho a de metal ali. De metal eu não quero, não. De metal demora 5.399 anos pra render. Mano, eu vou tentar de novo. Não é possível. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deslogar e logar de novo. Tem como deslogar e logar de novo? Tem como? É possível. Já peguei. Já confirmei. Confirmei na mesma hora que mandei a ordem. Vamos, MetaMask. Por favor, MetaMask. Tá. Tô queimando minha comida. Tô queimando minha comida. Vá, mano. Falhou de novo. Falhou esta merda. Vamos tentar comprar qualquer outra aqui. Vai. 982 a cada 108. Vamos lá. 982 a cada 108 horas. Dá 9. Um rendimento aí de 9 pra gente. Vamos comprar. Conseguimos. Finalmente. Tava até tiltado já, cara. Tava muito tiltado, mano. Eu acho que eu deveria ter olhado isso aqui primeiro. Pera. A que eu comprei era de quanto? Vixe, pera. Deixa eu até olhar aqui. Olha isso aqui, velho. Na hora que eu comprei, apareceu outra. Mas o rendimento era menor, eu acho. Deixa eu só conferir, né? Plants. Cadê? 982 a cada 108. 982 a cada 108. E aquela era de... Caralho, ela sumiu. Aquela outra já sumiu, cara. Vamos ver na dashboard aqui quem comprou. Olha. Ah, não sei. É muita planta sendo comprado de uma vez. Enfim, galera. Comprei uma planta que compensou de qualquer jeito, tá? Compensou aqui. Quando render, quando render minha, 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 minha seprinzinha aqui, ó. Dane. Dane. Na NARG, dane. Ai, beleza. Agora é o seguinte, galera. Assim que essa coisinha aqui render, eu vou ter que colocar a outra aqui, né? Se eu não me engano... Aqui, ó. Eu não tenho, cara. Eu não planejei nada disso. Eu resolvi isso hoje, assim, de nada, sabe? Olha isso aqui. Não falta. Falta um pouco de LE ainda. E eu não vou converter um PVU pra LE. Com toda certeza, eu não vou converter. Porque a taxa de conversão é muito alta, tá? Tipo, na hora de fazer a conversão inversa, né? Então, eu vou esperar aqui quatro horinhas. Isso aqui vai me render. Quando me render, eu já vou pegar e já vou comprar um pote grande. E acabou. Vamos ter uma farm com rendimento bem melhorzão agora. Desde já é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham rido aí do meu supoco, né? Pagando taxa, tentando comprar uma planta que não deu certo. Mas comprei outra depois. Enfim, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E eu estou indo de bens. Porque eu tenho que comer e resolver mais coisas sobre o canal. Fui.